Na última sexta-feira, eu fui surpreendido com a notícia. O Butantan estaria desenvolvendo a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19. Fiquei empolgadaço, fui lá e fiz o vídeo. Só que eu esqueci de uma coisa. De checar os fatos. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Happy Bill. E hoje eu vou desfazer um erro meu da sexta-feira passada e falar um pouco mais sobre a Butanvac, a vacina 100% brasileira. Na última sexta-feira, João Dória, governador de São Paulo e de Mascovas, presidente do Instituto Butantan, em coletiva de imprensa, haviam comunicado o desenvolvimento da Butanvac, a primeira vacina contra a Covid-19 100% brasileira. Bem, o que a mídia propagou, e eu também, foi que essa vacina seria desenvolvida a partir de uma plataforma já conhecida pelo Butantan. Dessa forma, realmente, a vacina seria 100% brasileira. Porém, quando eu fui apurar os fatos, essa não é bem a verdade. A confusão se deu principalmente em relação à plataforma utilizada pela Butanvac. Plataforma, nesse caso, significa a técnica utilizada para inserir dentro do nosso organismo o material genético de vírus ou bactéria. É esse material genético que vai fazer com que haja uma reação do sistema imunológico. Dessa forma, a plataforma é um jeito de garantir que esse material genético vá ser inserido no nosso organismo. Foi dito, e bem veiculado pela imprensa, que a plataforma utilizada para desenvolvimento da Butanvac seria uma já proposta para o vírus da gripe, H5N1, que já foi desenvolvido pelo Butantan desde 2011. E, como eu disse, a partir disso, já que a plataforma e toda a vacina seria desenvolvida aqui dentro do Brasil, a vacina Butanvac seria 100% brasileira. Em publicações do final de semana, jornais trouxeram reportagens mostrando que, na verdade, a plataforma utilizada para o desenvolvimento da Butanvac é estadunidense, mais precisamente, produzida por uma equipe do Hospital Multicinay, de Nova York. Bem, na verdade, aqui, o que teria acontecido é que o Instituto Butantan teria pago as licenças para a utilização dessa plataforma. História essa que foi confirmada posteriormente pelo próprio Instituto. Por isso, a plataforma não é brasileira. E mesmo que a vacina seja feita aqui no Brasil, ela não pode ser considerada 100% brasileira. Certo? Mas, Igor, o que isso realmente importa para o funcionamento da vacina? Na prática, não importa muito. Na verdade, se a vacina se mostrar eficaz e segura, ela pode vir de Marte, de Plutão, Saturno, de outro sistema solar, de outra galáxia. Mas, na minha opinião, isso importa muito sob o ponto de vista político. Já que eu e outras pessoas aí do outro lado caíram no conto do governo estadual. E entramos, assim, na disputa política entre Estado de São Paulo e governo federal. Se você não está ligado, que está havendo uma disputa, se você está vivendo em Marte e não está vendo nada de errado entre Dória e o governo federal, eu, pelo menos, eu posso te dar uma evidência dessa disputa política. Na mesma sexta-feira que foi anunciada a Butanvac, quatro horas após o anúncio, eu disse quatro horas, hein? Quatro horas após o anúncio, o ministro Marcos Pontes, em entrevista à Jovem Pan... Olá, pessoas. Tudo bem? Esse áudio aqui é para corrigir outro erro. Essa entrevista da Jovem Pan, na verdade, foi realizada na segunda-feira, dia 29 de março, tá? Mas a declaração da Versamune foi feita, sim, dia 26 de março, porém, numa coletiva de imprensa. Anuncia a Versamune, uma vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto em associação a duas outras empresas, sendo uma delas norte-americana. Além disso, Marcos Pontes garantiu que há outros 15 projetos financiados pelo Ministério das Ciências, Tecnologia e Telecomunicações. Olha só, olha o timing entre um anúncio e outro. Será que isso não é indício de disputa? Por si só, todos esses anúncios, todos esses projetos são ótimos para o Brasil. Já que, uma vez que a gente consiga desenvolver uma tecnologia 100% brasileira contra a Covid-19, nós podemos exportar essa tecnologia. A mesma coisa, assimilação. Quando a gente assimila a tecnologia, nós estamos desenvolvendo a nossa tecnologia interna, fazendo com que o Brasil possa despontar daqui para frente como uma potência tecnológica. Aqui eu faço um parênteses. Se nós conseguirmos isso, será muito mais pelo esforço de pesquisadores, e eu sei do que eu estou falando, do que por conta de financiamento de qualquer uma das esferas do governo, seja ela municipal, estadual ou federal. Essa pequena competição que ocorreu na sexta-feira passada pode ser indício de algo muito mais profundo. Na verdade, possivelmente a ciência esteja sendo tratada por Dória e Bolsonaro como arma política. E isso, ao meu ver, é inadmissível. Uma vez que, se a ciência for tratada como instrumento para determinado fim político, isso faça com que cientistas percam objetividade e a razão, que são ferramentas essenciais para a promoção da ciência e tecnologia. Então, qual é a plataforma afinal da Butanvac? A plataforma utilizada para o desenvolvimento da Butanvac é o vírus Neocastle, que causa como se fosse uma gripe em aves. Ah, pronto! Agora todo mundo vai virar frango! Calma, não é bem assim. Eu vou explicar o que acontece. Essa plataforma está sendo desenvolvida desde 2011, quando a equipe de pesquisadores desenvolvedores dessa vacina conseguiram imunizar macacos contra a gripe humana H5N1. Bem, para isso, os pesquisadores fizeram um misturadão, um batidão entre o vírus Neocastle e o vírus H5N1 da gripe humana. Esse vírus híbrido seria capaz de expressar uma proteína do vírus da gripe humana. Essa proteína ficaria na sua superfície e seria reconhecida pelo sistema imunológico dos macacos. Uma vez injetado, esse vírus seria reconhecido pelo organismo dos macacos. O sistema imunológico processaria essa informação e produziria anticorpos para a gripe humana. O que de fato aconteceu, já que todos esses macacos, quando desafiados com o vírus da gripe, estavam imunizados. E nenhum deles virou frango. A ideia para a Butanvac é fazer o misturado, o híbrido, entre o vírus Neocastle e o vírus SARS-CoV-2, que provoca a COVID. Esse vírus seria capaz de expressar, ou seja, de produzir a proteína S, spike, para os mais íntimos. Essa proteína, quando injetada no corpo humano, seria reconhecida e o nosso sistema imunológico produziria um anticorpo para bloqueá-la. Isso é importantíssimo, já que é essa proteína que garante a entrada do vírus da COVID dentro das nossas células. Ah, não sei não, viu Igor? Ah, muito complicado juntar dois vírus, o SARS-CoV-2 e um vírus de frango. Frango! Ah não, vai dar errado. Calma, deu certo, tá? Pelo menos em camundongos e rãnsteres. O ano passado, em outubro, foi publicado por essa equipe do Monte Sinai um trabalho mostrando que essa fusão entre vírus Neocastle e SARS-CoV-2 conseguiu produzir anticorpos quando injetados nos animais. Além disso, após a imunização, houve a infecção com o vírus e foi provado que esses animais não desenvolveram a doença. Sendo assim, pelo menos em camundongos e rãnsteres, essa combinação entre SARS-CoV-2 e Neocastle conseguiu fazer a produção ou fazer com que o organismo dos animais produzisse anticorpos o suficiente para que eles não desenvolvessem a doença. É lógico que há um caminho muito grande até a vacina ser implementada. Como eu digo aqui nesse vídeo que está no card, a proposta de desenvolver em quatro meses uma vacina é muito arriscada. Eu acho que a gente vai ter um adiamento aí dessa proposta do Dória. E foi para esse híbrido entre SARS-CoV-2 e Neocastle que o Butantan pagou a licença de utilização. Ai, mas Igor, eu não sei. Por que utilizar vírus de frango? Bom, a resposta para essa pergunta é bem direta. Para tornar a vacina mais barata e segura. Ai, como utilizar vírus de frango vai ser mais seguro e mais barato? Olha, vou lá explicar, beleza? Para cada dose da vacina, dentro há infinitos corpinhos de vírus que quando injetados no nosso organismo farão o efeito desejado. Mas, para ver todos esses corpinhos de vírus dentro de uma única dose de vacina, é preciso, em laboratório, multiplicá-los. Isso é feito basicamente injetando um corpo de vírus dentro de uma célula. Depois de algum tempo, essa célula terá várias cópias desse vírus. Quando a gente purifica esse material, a gente tem uma dose de vacina. Só que manter essas células no laboratório é muito caro. É exigido pessoal especializado, ambiente limpo e equipamento especial para isso. Um jeito de baratear, de custear essa propagação do vírus é utilizar, não células, e sim ovos fertilizados de galinha. Nessa técnica, o vírus é injetado nos ovos fertilizados de galinha. Após isso, espera-se um tempo, um dado tempo, suficiente para a multiplicação desses vírus. O ovo é aberto, o material do ovo é retirado e os vírus multiplicados, as cópias dos vírus, são purificadas por um outro processo. Essa técnica já é conhecida e utilizada pelo Butantan. E ela vai ser utilizada para o desenvolvimento e fabricação da Butanvac. Bem, não sei se ficou claro, mas o melhor para essa técnica, já que a gente está usando ovos fertilizados de galinha, de uma ave, seria interessante utilizar, na verdade, um vírus que infecte naturalmente aves. Olha só, o vírus Newcastle. Por isso, vai se fazer a fusão entre o vírus Newcastle, que infecta naturalmente aves, e o SARS-CoV-2, que é o que carrega o material de interesse para o nosso organismo. Além de mais barata, a técnica é mais segura também. Uma vez que o vírus utilizado aqui, não naturalmente infecta humanos, além disso, não causa doença. O fato de utilizar um vírus que não causa doenças em humanos, torna a técnica muito mais segura. Além disso, o laboratório pode ter um nível de segurança menor do que aqueles que propagam vírus humanos, fazendo com que a técnica fique ainda mais barata. Já que fazer com que laboratórios fiquem mais seguros, custa muito mais dinheiro. Espero ter esclarecido um pouco sobre o erro que eu propaguei a semana passada, ao falar sobre a Butanvac. Se você quiser saber mais sobre as outras plataformas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, por favor, deixe aí nos comentários. Se tiver muitos comentários, eu posso fazer um novo vídeo sobre essas plataformas. Gostou? Então, por favor, dê seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Além disso, para mais conteúdos, se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe nas outras redes sociais. O vídeo fica por aqui. Por hoje é só. Um forte abraço, se cuidem e até o próximo. Tchau!